Hoje eu vou ensinar você a fazer o Mac & Cheese, que é o macarrão com queijo, de uma forma muito prática e com apenas 3 ingredientes. Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreve que tem vídeos como esse de segunda a segunda, tá certo? E se chegar no fim do vídeo e você gostar, dá um like que ajuda muito a gente a crescer. Então bora pra receita! Em apenas uma frigideira você coloca os 100 gramas de macarrão e 800 de água. Por que não um litro? Porque eu quero que ele fique um pouco mais grudadinho, o amido ajuda a fazer isso. Enquanto o nosso macarrão vai ficando al dente, vai esquentando o leite, porque ele vai ajudar no processo, deixando o nosso macarrão bem cremoso. E com ele já na panela, prepare os seus pedaços de queijo. Falando um pouco sobre o queijo, pode ser qualquer um de sua preferência. Eu estou usando um pouco de cheddar, daquele de fatia, queijo prato e queijo mussarela. Misturei tudo mesmo e é isso aí. Aí você vai misturando pra chegar nessa consistência aqui, bem mais grosso, tá vendo? Quando ele estiver assim, em uma consistência bem mais firme, ele tá pronto. Eu falei que era fácil, olha como ficou bonito. O McInteese é uma comida tradicional americana, mas eu tô fazendo esse conjeitinho brasileiro. Nesse friozinho fica uma delícia. Faz aí e me conta aqui embaixo o que você achou. Fica agora com a promoção da semana. Fica agora com a promoção da semana.